Agora que a polícia de São Paulo está procurando um empresário, ele é acusado de matar o próprio funcionário durante uma feijoada. Segundo as testemunhas, minutos antes do crime, a vítima e o agressor estariam conversando e até rindo. Ô Bittencourt, quem estava conversando, rindo, terminar dessa forma, com o empresário matando o próprio funcionário, que feijoada assassina é essa, hein Bittencourt? Porque na feijoada quem morre só pelo que eu sei é o porco, né Bittencourt? Conta os detalhes, o empresário nós já temos foto, é porque senão a gente divulga, ah lá, temos a foto do empresário já, para poder divulgar que ele está foragido, né Bittencourt? Exatamente, você tirou o texto da minha boca aqui, viu Dudu Camargo, feijoada do crime, né? Rapaz fez aí uma emboscada, não uma feijoada, tudo aconteceu no sábado, viu Dudu? Esse empresário estava feliz aí, com o sucesso de vendas, ele que tem uma empresa ali na região da Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, ali divisa oeste, sul, próximo ali ao Morumbi, só para localizar quem está fora da capital paulista. Ele então chamou alguns funcionários, nove, viu Dudu? Ia fazer uma feijoada, um porquinho, enfim, olha a quarentena, já não respeitou a quarentena, mas pois bem, chegando lá, fez ali aquela festa, estava se confraternizando com os funcionários, foi quando este empresário, identificado como Gedeon, ele entrou na residência e deixou e saiu logo em seguida já com uma arma. Ele foi até um dos funcionários, o Gleiton Silva, 40 anos, que era amigo, aliás, amigo da onça, não é mesmo, Dudu Camargo? Porque ele chegou, se aproximou, sem falar absolutamente nada, ele disparou contra a cabeça aí, deste homem que caiu desfalecido. Em seguida, ele apontou a arma para outras pessoas que estavam aí nessa feijoada do mal, viu Dudu Camargo? E por sorte, uma tragédia maior não aconteceu, porque, de acordo com testemunhas, a arma falhou. Mesmo assim, ele pediu para que algumas pessoas que ali estavam, colocassem o Gleiton dentro do carro, do próprio carro do Gedeon, ou seja, do atirador. Ele levou esse rapaz baleado até um PS, um pronto-socorro que fica ali na Raposo Tavares, o pronto-socorro Bandeirantes. Lá, ele deixou a vítima caída bem na porta do hospital, não tinha nem uma viatura de polícia e fugiu. Ele foi socorrido por alguns atendentes que ali estavam, transferido para um outro hospital, mas, infelizmente, o Gleiton Silva, de 40 anos, não resistiu ao ferimento. Viu Dudu Camargo? Polícia militar que foi acionada, a viatura foi até o local, mas aí o Gleiton, que de acordo com testemunhas, de acordo com os funcionários, tinha envolvimento com drogas. Viu Dudu Camargo? Portanto, esse crime pode ter sido motivado por drogas, ou seja, os próprios funcionários sabiam aí que o empresário era metido aí com drogas. Ele fugiu, a polícia ali foi para o local rapidamente, ele deixou a residência e levou a arma do crime. Por enquanto, tudo é mistério, a polícia não sabe o paradeiro aí desse Gleiton, que segue aí foragido o caso que foi registrado no Distrito Policial de número 89, mas está sendo investigado pelo DHPP, viu Dudu? Mas já pediram a prisão desse empresário, Bittencourt? A informação que nós temos que já foi pedida a prisão aí preventiva desse homem que segue foragido, a polícia já tem informações aí, como eu já disse, que ele tinha inclusive envolvimento com o tráfico de drogas ali da região, viu Dudu? Que ele seja encontrado, nós temos as fotos aí do empresário para você de casa acompanhar, então se você souber do paradeiro dele, entre em contato imediatamente com a polícia, faça a tua parte de denunciar de forma anônima, você denuncia o paradeiro. Agora, se ele estiver me assistindo, que ele vá até o Distrito Policial e se entregue à polícia, né, para prestar esclarecimento de tudo que aconteceu, se bem que teve tanta testemunha que a feijoada não acontecia entre os dois somente, né? Tinha mais gente ali envolvida, pessoas que até testemunharam que o Bittencourt contou, que depois de atirar contra o funcionário, funcionário ainda ferido, colocou dentro do carro, levou até um hospital lá e descartou como se estivesse descartando lixo. Deixou lá na frente o corpo dele no hospital agonizando e foi embora, o funcionário não resistiu, acabou perdendo a vida. Agora, essa discussão poderia ter começado, segundo informações, questão de droga também, já que qual que tinha envolvimento com droga, o Bittencourt? Seria o funcionário ou o empresário que estaria envolvido aí com droga? O empresário, viu, Dudu Camargo, o envolvimento com drogas aí, quem usava era um usuário de drogas, era um empresário, só que os próprios funcionários que trabalhavam com ele tinham esse conhecimento e a polícia acredita que ele queria fazer uma espécie de limpeza de arquivo. Portanto, pretendia matar não só o Gleiton, mas também outras pessoas que estavam ali, os outros oito funcionários que estavam na casa dele. Ou seja, ele fez uma emboscada dentro da própria residência para executar aí essas pessoas, Dudu. E Bittencourt tem a questão também, né, sabemos que estavam ali numa confraternização, numa feijoada e a gente sabe que tem bebida alcoólica e a pessoa quando bebe também, tem pessoa que vira o cão, né. Tem pessoa, a gente mostrou agora há pouco o caso de uma mulher, né, foi, foi, levou golpes de martelo por parte do próprio companheiro que chegou bêbado em casa, martelou a mulher toda, quase que ela perdeu a vida, já se recuperou, agora recebe a ajuda de vizinhos. Ou seja, a bebida pode, né, fazer com que esse rapaz aí tenha feito, né, só mostrado o que ele já tinha dentro dele, que era maldade. Agora, não sabemos também se ele estava drogado, porque a informação é que ele mexia com droga no sentido de tráfico ou no sentido de ser usuário, Bittencourt ou as duas coisas? Olha, de acordo com os funcionários, ele era usuário de drogas, mas a polícia não descarta nenhuma outra possibilidade. E bem colocado, viu, Dudu Camargo, droga e também bebida acaba potencializando aí toda essa reação que pode ter aí culminado nessa tragédia. Rapidinho, você tem informação da arma, se ele tinha também permissão para atacar com essa arma? Porque aí é outro crime que ele cometeu também, né? Ah, sim, não tinha autorização e a arma segue desaparecida, ou seja, a polícia acha que ele tenha descartado a arma, mas ele, como ele está foragido, a polícia não sabe se ele levou a arma junto, mas a arma não foi encontrada aí no cenário do crime, Dudu. Fizemos o nosso papel de divulgar aqui a foto dele, divulgar o caso e esperamos aí que o povo colabore aí denunciando aonde que ele foi visto pela última vez. Aonde foi o caso, Bittencourt? Ali na Vila Sônia, ali a região divisa entre Zona Sul, Zona Oeste, bem ali na região do Morumbi, viu, Dudu Camargo, portanto, ali Vila Sônia, Zona Oeste de São Paulo. Maravilha, então se você tiver o paradeiro aí, ou informações do paradeiro desse empresário, entre em contato com a polícia, está foragido até o momento e se ele quiser, se entregue também à polícia, né? Que amanhã você traga novidades sobre esse caso e novidades positivas com a prisão deste assassino funcionário, infelizmente, perdeu a vida. Valeu, Bittencourt, atenção.